Variedade e qualidade você só encontra aqui na Churrascaria Garibaldi, certo, Elô? Certo, Tamara! Self-service à vontade, sábado, domingos e feriados por apenas 21 reais. É, e de segunda a sexta-feira, exceto o feriado, por apenas 18 reais. Então já sabe, bateu aquela fome? Tenha pra Churrascaria Garibaldi, vem pra cá!